Jogo ruim. Bom, é igual de dois todo dia, né? Nunca ganhei uns 50 tão fácil. Fazer o que, né, Irã? Adoro tirar dinheiro de trouxa. Não, é NG, pô. É só N%. Não, amigo. Eu não sou trouxa. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Né, Lucas. Tranquilo, cara? Pô, nunca ganhei uns 50 tão fácil, mano. A primeira coisa que eu fiz quando eu liguei esse monitor foi mudar essa porra aí já. E aí, Vênus? E aí, Vênus? O zero dois mandou dois reais e vinte e três centavos. Só para deixar um número múltiplo de cinco bonitinho. Obrigado, Caio. Você é um lindo. Você deixou agora 185 reais para mim. Ah, mesmo sem no... Só W por cent. Você... Você pode morrer no easy nesse gol aqui. Diferente dos outros, né? Esse aqui ainda dá para morrer. Pior que não, não. O Baldur final dá hit kill em você. Mão roubado. Tomar uma bi, um chute do Ronaldo do Baldur. O seu carro só morre se você quiser. Depende. Teve uma vez que eu fui jogar o easy e aí eu morri lá nas armadilhas lá. Moiano Cicano mandou um real e vinte e três centavos. Contei os números inteiros. E aí, Caio? Arranjou disputa, hein? E aí, Isaac? Arranjou disputa, hein? Vai deixar, Caio? Aqui vem do jogo flopado. Ué, amigo, flopado? Mas esse é o gote. Você pode xingar sem mandar piques, Caio. Um real por xingamento, Caio. Nicolás do Pirocão mandou três reais. Tocou vinte centímetros. Apenas batendo punheta. Arrasta a praça e me descubra como. O cara bate punheta colocando o pau no aspirador. É assim que cresce. É verdade, o cara tá batendo punheta e me assistindo. Caralho, mano, que nojo. Nojento. É, isso é meio... Isso é meio Iago, né? Isso é meio Iago. Está pronto. Para trás. O que? Droga? Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Foto de pica no Pornhub do Discord. Mas eu não mandei nada lá. Mandei o Kirby. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Eu também matou os dois ao mesmo tempo, hein? Está abrindo. Não. Você congelou. Legal. Então... Legal. Pai, olha Pô, eu estava vendo o trailer do Ragnarok ontem Pra me hypar de novo Já faz tanto tempo que não tem porra nenhuma Do Ragnarok que eu falei Porra, vou assistir o trailer de novo Aqui pra me hypar, daí mini hypar de novo Os caras não lançam nada Hoje há alguém igual a Sonic Que não lançam nada de Ragnarok Para usar um pouco mais parecido Vamos, taradinha Mas a Nintendo é uma bosta, né? A Nintendo é uma bela merda Porra, seu nome é Nicolas do Pirocão E eu que sou gay Eu resetei, mas por uma causa nobre, Salamandra O Dobrido duvidou de mim e ganhei cinquentão Quando ele almoçar, todo mundo flodando Dobrido, me dá cinquentão Eu que sou nintendista, mas os jogos são nota 10 A Nintendo caga pro Brasil, cara Gostar da Nintendo é tipo ser corno E o único jogo bom da Nintendo é Mario Foda-se Como você sabe Ah, experiência de vida, né? Você se descontrolou Aquilo ia matar a gente Você também Mas a empresa é porca Eu só gosto de Mario É o único que existe na Nintendo, Mario A Nintendo só tem um jogo, Mario Bora, meu nome Nem Mario tá prestando mais É, os últimos foram bem bosta ainda, né? Os caras tão conseguindo estragar O único jogo que fez o nome da empresa E aí, Nakar? Cara, Nintendo E aí, EA Essas porra aí tem que tudo falir, cara A gente fez a mercenária do caralho E aí, Green? Botei o dedo na ferida, não é? Cara, EA é uma porcaria, cara Ah, velho, ilé Você jamais deveria ter vindo para PitGuard Então, você tá de novo? Obrigado, Corey Tamo junto Obrigado por nos contar o dia de lançamento Eu realmente aprecio isso Eu vou contar para todos Ótimo Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale Pô, pra mim foi legítimo Não sei você Eu conheci o Corey Na BGS A gente já é brother Eu não conheci ele na BGS Foi mal legal, cara Em segurança eu quis me barrar Mas eu consegui Filha da puta O cara desviou do rei Meu Deus Na outra eu matei ele Rapidinho Olha essa bosta Vai, filho Pode ignorar o Twitter de meme, né? Cara, pior que não, velho Ele não me ignora Me ignora é a Santa Mônica mesmo Ele não Vira e mexe e ele curte Quando eu marco ele Pô, ele é de boa Quer dizer, ele parece ser de boa, né? Que nem a foto que eu postei lá no Twitter Que tinha ele Ele deu uma curtidinha lá E falou que foi legal me conhecer Fiquei feliz Caralho Cheguei pra ele Eu cheguei Eu tava na BGS Ele tava indo pro meet and greet, né? Que é o meet and greet O local de entrevistas da BGS Aí ele tava indo Aí o Cody, please Can I take a picture? Can I take a foto? Não, picture não Foto, não Falei foto Picture Aí o... Aí o Segundo Não, não, não A gente tá atrasado e tal Daí o... Aí o Cody Aí eu cheguei pra ele Aí eu cheguei pra ele e falei Please, 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 please Fiquei insistindo Só falando please Só porque eu tava em êxtase Aí o Cody olhou pra mim e falou One more Daí eu na hora que ele falou One more Moleque Daí meus olhos brilharam mesmo Parecia que... Parecia que... Sei lá Tava vindo a luz, tá ligado? Ele falou One more Ai 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 Foi tipo assim, mano E chegou lá One more Ai Tá ligado o olho de criança O choro de criança Eu queria fazer igual Mas na frente dele Eu tava como? Mano, por dentro eu tava Não pode me vencer Eu não sei Tava assim, mano Caralho, eu tava feliz demais, mano Puta que pariu Que momento foda Vamos acabar com isso Aí tava o Thiago lá E feria ele lá Ok, eu não vou... Eu não vou dizer Ok, Cody Relaxa Nós somos amigos É o nosso segredo Obrigado por esses dois reais E falou pra não contar pra ninguém Que eu comi a mãe dele Não, não Não, não Mas quando ele voltar do almoço Eu vou cobrar Tá safe Falta três reais Falta dois vírgula setenta e oito centavos para duzentos reais na barrinha da cadeira William Quem irá me ajudar? Quem irá me ajudar? Faltam apenas dois reais e setenta e oito centavos para duzentos Essa conta de cabeça Cara, foi difícil Menor Foi difícil Quando coloca tipo Quando coloca número depois da vírgula O bagulho fica louco Mas é porque é dois Se fosse por exemplo Sei lá Um seis Ou um sete Aí seria mais difícil É, virgula Fudeu Não, funciona assim meu nobre Minha exclamação Pix Todo mundo tá usando Testa aí também Joe, obrigado pelos três meses de sub, mano Nosso filho não está pronto Já sendo formado em engenharia elétrica Mesmo assim não sei fazer conta de cabeça Ah, mas é difícil, cara Só que, por exemplo Vocês têm vergonha de, sei lá Contar nos dedos? Porque tem gente que faz assim, né Um, dois, três, quatro, cinco Vira e mexe Vira e mexe Às vezes dão umas neuriminhas Eu faço isso aí Tipo de contar nos dedos Não tenho vergonha não, mano Se foda Não, a parte do tempo A gente não puxa a calculadora, né Um minuto pra fazer conta na cabeça É É que é foda, cara Tipo É Mano, eu não sei Tem gente que tem muita facilidade em calcular a coisa Meu pai Meu pai é uma calculadora ambulante, mano Cara, meu pai é literalmente uma calculadora ambulante, mano Se você perguntar pro meu pai a raiz quadrada de 2843, ele vai te falar Não sei o que ele tem Caralho, Rafael, Gracete Mano, muito obrigado Caralho, menor Oh, eu acho o Gracete mó legal, cara Uma vez ele curtiu meu post também lá no Twitter Muito foda Ele parece ser um cara gente boa Pessoas que eu chamaria pra um churrasco Rafael Gracete Aí de cabeça é bom, né É que meu pai, ele fez matemática O cara é realmente bom, mano Gracete tá aqui Escreveu o Gracete muito bem, né Só que eu me admiro quem faz porcentagem de cabeça, mano Eu não consigo não, velho É, minha cabeça está doendo Porcentagem é mó facinho Depende Quanto é 20% de 123? Fala, Marti, tranquilo Seis meses já, meu caro Tamo junto E aí, hacker Valeu aí pelos seis meses de sub, mano 24,6 24 alguma coisa O Manhã é dos meus, ó Tamo junto, Manhã Também sou burra a este ponto É nóis, Candiogo Pô, cara Eu acho Eu acho Não acho Não, toma aí Ué É que Eu não sei Como é que faz porcentagem fácil Se quiser ajudar Distraia-os Quem não estiver sob minha atenção Tem que estar sob a sua Mas só haja quando for seguro Eu não quero ser burro, ok O do soco é mil, né Aumente o intervalo dos tiros Velocidade reduz precisão Quanto é... Quanto é... 53,2% de 123 William Obrigado Olha a montanha Vamos Speedrun de easy Eu acho que vou pegar o soco O pau, o toque de réu E a bênção de gelo Só Segure Rápido Lembre Precisão é melhor que velocidade É melhor que dando É melhor que sabotagem Não importa se só conseguira gerar uma... Não ia ser bem mais dope, será? Pedra. 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 Nessa parte aqui eu tô notando um pouquinho de diferença de estar em 120 FPS. Tem alguma coisa quebrada a parede. E aí, Benedito? E aí, Soneca? Ah, você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. O que? A gente vai em direção à música bizarra? Ah, no PlayStation ele fica a 30 mesmo. Não sei nada sobre isso. Pode tentar roubar a gente. Quanto quem vier, não tem medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Você vai ficar longe, pedra. Não quero mais alguém. Eu não sei o que é que alguém saiu anônimo, mas tamo lá. Olá, se puder de magia como este, nos HJ, ainda funciona a 100% dessa bomba. Breno, obrigado pelos três imensos. O que é que eu acho que você está aqui? É... Eu sei que você. Eu sei que você está aqui. É, hoje eu saio às 18. Eu recentei uma porque o doblido me ofereceu 50 por duvidar da minha capacidade. Otário, 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 otário. Caralho, mano. Tá dopando muita grana. Um computador que não roda nem um hotdog direito. Adianta bota de um motor ser bom para se investir num computador bolado. O meu aqui, ele não está 120. Está 99 agora. É, mas aqui pode pegar, porque aqui tem que esperar mesmo. Eu estou pegando só onde espera, só. Gravar o vaso com a mão, foda-se. Adreus, a corrente. Adreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. What, Diógenes? Grande jogo, Joe. Então vamos para casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? E logo no início? Espera, não. Não, Caio. Caio não, Ruffles. Mas eu queria... Dá para fazer isso aí um dia, esse desafiozinho. Jogar no teclado. Eu nunca joguei isso aqui no teclado. O que você espera do Ragnarok? Muitas coisas. Discute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. Qual que é a gente faz gol no teclado? A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Levanta e se mexe de uma vez. Eu vou chutar a sua cara. Desce, não. Admiro o Emmy jogar aquela porra no teclado. Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela está com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Inque até o sol raiar. Está de férias? Está de férias? Está de férias? Aquelas com turco branco. William! Voltar quando? Só as aulas só agora. O que vai ser dessa vez? É, meu irmão também tem essa semana ainda. Vai lá, usa esse machado. Tem espaço para mim lá atrás? Não posso você quebrar nada. Viu como melhorou? Está razoável. Está razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua ginga. Anda pisando em merda, é? Essa trilha vai até você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morrermos. Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora. Muito bem. Espere. Agora, Dorofy. Não, amigo. É spamando o machado mesmo. O que é isso? Garoto. Olha, tem ruas escritas na lateral. O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três... Hum. Sozinho eu nunca serei. Um enigma. Hum. Pode ter uma pista por aqui. Os anéis estão girando. Pode voltar. Mas que essa parte não serve. É isso. Tem runas. Garoto. O que aquelas runas dizem? Ah, é... Família. Será que vale mais a pena do que a benção? É a resposta. O que sozinho eu nunca serei. Né? Vá, vá. Use sua faca pra desenhar as runas na areia. Sério? Acho que não, hein, Rufus. Tinha gameplay de arquinho. Aconteceu algo. Seu moleque não bate em ninguém. Porque ele é fraco. Foi bom ter conhecido o próprio, Rufus. Sai desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Hum, é verdade. Eu acho que vou pegar esse daí. E o pá no talo. Garoto. O guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Garoto. Posso ver o animal adiante. Sabia que era um javaí. Ah, sim, ele tem um rage, né, teoricamente. Mas pensa comigo. A gameplay dele, como que será? Mas, eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece... Fique atento. Mais daquela gente? É diferente. Aqui. Ele passou por. Eu não acho que ele vai... Eu não acho que ele vai ficar com o martelo do Thor, mano. Mas se ficar... Oh, seria da hora. Imagina só. Kratos com o machado e Atreus com o martelo. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Fiquei andando. Hehehehe. Deveria ser o contrário, né? Acho que não. Quer dizer, teoricamente, a gente sabe que o martelo... Se a gente pegar o martelo, né? Vai ficar com o Kratos. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Sim, mas também faz sentido. Ela deve sentir o que eu falo. Se o Kratos usar o martelo do Thor e o Atreus usar o machado do Kratos. Faz sentido. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu sinto muito pela sua perda. Só dos filmes ou é true da Loire? Não, não. É só dos filmes da Marvel mesmo. Na mitologia, não existe esse bagulho de ser digno, saca? Cara, tem muitas possibilidades, né, mano? Tipo assim, no trailer a gente vê que o Kratos vai usar um... O escudo já vai ter um moveset novo, né? Porque o escudo agora sai do Kratos, né? E ele vai ainda estar com o machado, né? Isso é fato. Ele ainda vai ter o machado. Ou pode ser das duas coisas, né? A gente pode usar o machado e o martelo com o Kratos e ele dar as blades pro Atreus. Só que eu acho que isso não vai acontecer. É muitas possibilidades, mano. Eu achei curioso que o escudo sai, né, agora. Não, mas... Não é... Não é bem... Não dá pra passar a maldição. É tipo... Ele... Ele não pode, né, fazer isso. Porque as blades sempre voltam pra ele. Mas eu não acho impossível, não, Kai. Eu vi uma arte uma vez que criaram, que era... Blades of Valhalla. Você pode usar isso pra se orientar e navegar... Ficou da hora. Sempre vai conduzir até seu... As blades nórdicas lá. Seriam as do Atreus, né, no caso. Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não é a culpa sua. Eu não acho que o Atreus vai matar o Kratos. Mas eu acho que pode ter uma mini lutinha com ele. Só pra, tipo, o Kratos fazer ele se acalmar ou acordar pra vida, né. De algum conflito. Imagina lutar com o Atreus. Ficar tomando flecha do moleque. Olha, se fizeram uma HQ e colocaram o Kratos até no Egito, cara, eu não descarto. Já vimos que tem quatro, né. Grega, Nórdica, Egípcia e falta uma. Eu não lembro qual que é. É uma mais esquecida. Dá meus 50 contos, 50 contos. Todo mundo flodando que... Todo mundo flodando 50 contos pro dobrilho. Dá meus 50. Bora, filha da puta. Dá meus 50. Dá meus 50. Dá meus 50 contos. Bora, bora, bora. Ninguém mandou duvidar da minha capacidade. Dá cinquentão. Dá cinquentão. Ninguém mandou apostar. Você apostou. Me dá cinquenta. Eu exatei até a RAM por isso. Me dá cinquenta. Me dá cinquenta. Me dá cinquenta. Pago cinquenta agora. Ninguém mandou duvidar. Bora, bora, bora. Não, 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 não. Eu exatei porque você apostou. Dá cinquentão. Dá cinquentão. Dá cinquentão. Dá cinquentão aí, meu nome. Bora, bora, bora. Tá me devendo cinquentinha. Me deve cinquentão, meu nobre, man. Cinquenta. Cinquenta. Pode mandar no Pix, por gentileza, pra aumentar a barrinha ali da cadeira. pra voltar pra cá rápido. Mas o sentido é único. Direto pra cá e mais nada. E em nenhuma hipótese. Nunca. 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 Nunquinha mesmo. Mas nunca se jogue em casa. E aí, vim, não. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Bora, filho. Cinquentinha pra conta. Bora. Com sorte. Aquela torre eu levantei a montanha. Tô pronto. Cara, se eu for direto, eu morro. Eita porra. Eita porra. É, né? Quase. Mas deu. Você mandou o cinquentão. Então, né, meu nobre, man. Cadê meu cinquentão? Cadê meu cinquentão, meu nobre, man. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. Pô, quase morri, pô. Não dá, não. Você toma dano só de entrar, só. Você toma o primeiro quando você toca, né? Aí você passa rapidinho e você não toma o segundo. Meu outro. Tá. Eu ia. Peraí, meu nobre, man. Eu me saí bem? Não sei. Peraí, meu nobre, man. É uma run easy, glitchless. Você corre, vinho. Quer ver só? Se liga só, Jubi. Zum. Viu? Por toque. Esse aqui eu acho que eu não vou tancar, não. Tanquei. Agabunda. Peraí. Ô, mano. Piranha. Tô moldando só pra voltar aqui. Pró, tá testando, né, filho? Você nem está devendo cinquenta reais? Já está. O quê? Vai tomar no cu. Eu resetei, eu resetei só pra ganhar meu cinquentinha. Bora, meu nobre. Cinquentão na boca do menor. Como diz o Renan. Tô pronto. E aí esse lugar Uau dá para entender por que a mamãe que pagou nada de fato mal caloteiro William dá os 50 me dá os 50 Bora permitido spam só por um tempo hora cobrar só por um tempo pague os 50 pague os 50 e cinquentinha bora meu nobre 50 50 e vamos usar isso meu Deus ninguém mandou duvidar de mim seu porra essas colinas tava consertando quando a gente chegou e não tinha ninguém quando passei será que terminou anões são muito engenhosos e irritantes com base nos dois que conhecemos um instante amigo pronto para ele não banir ninguém prontinho pode pular daí que ele não vai banir ninguém bora meu nobre dá meu 50 agora a serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa me diga caralho muito bom eu disse eles se odeiam desde então seu destino é matarem um ao outro no ragnarok não me dá cinquentinha não ele pode me responder por pics que eu sei que ele tá ouvindo me responde por pics aí do brigo é o meu irmão mandou o link é só se me responder por pics tá vendo é mesmo vou lhe mostrar uma coisa e está olhando a lagosta o que é sólida arquitetura élfica minha corda foi agora pode despertar a a magia do céu cara cara censurada só e não enquanto a luz brilha censuradaço e eu quero uma e as raízes que tipo de magia é essa é vanir de vanaheim conhece só histórias a mamãe não falou muito dos deuses que viveu em guerra com os aesir acho que comparando com Odin e Thor eles são bonzinhos não existem deuses bonzinhos eu ensinei só e E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o tempo de te garante a imunidade quando o mod dele voltar eu tô esperando ele me dá o 50 então só volta quando ele dá 50 e então ninguém mandou duvidar de mim estão ainda mais numerosos antes as estradas e trilhas viviam cheias de gente agora todos se esconderam ou fugiram exceto salteadores selvagens o bastante para sobreviver no mundo assim o as ruas e o estado atrás que fez a gente lemar aqui tem que admitir que estou de veras encantando a beleza da moça E aí Alan beleza mano oi ela é de menor e em Mateus o rece aí meu novo Não é menor, hein? Não é menor, hein? Não pode fazer nada como um viajante lá em Hell. Antes do barquinho. Só que eu não sei como é que funciona, então talvez eu erre. A ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Cuidado o silencio de novo pra esse corno lá aí. Ele sempre foi muito forte. Bora, dá meu cinquenta aí, bora. Ouvimos alguém chamando de relívagos. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso. Desprovidas de julgamento e paz. Por que? A magia vania pode levantar os mortos? Antigamente sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexendo com os corpos. Agora você foi descensurado. Pode pagar. Ficou perfeito. Pode subir. Já estamos prontos. Foi impressionante. Ai, não. Caiu meus cinquenta, pô. Depois eu dou o salense dele de novo. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Menor quanto. Sua corda parou de brilhar. Sei lá, 17? Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. O cara quer saber a idade. Pra que será, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Quando você conseguir a luz de Altheim, emboa o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Onde os caras, mané? Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em mim. Ele é minha. Beleza, Breno. Beleza, mano. Que escuro. Esse templo está adormecido. Submerso. Ela é ele. Só precisa da luz da ByFly. Ele é ela. Ela é ela. Ela é ela. Ela é ela. Ela é ela. Se era um homem, era um homem lindo. 17 e um 18 na beirada ali, já. Sim, sim, sim. Aí você com seus 25 anos e ela 17, pô. Tá tranquilo. Tá tranquilo, mané. A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Aufheim. Tem um colega meu que tem 33 e namora uma mina de 19, caralho. Relacionamento de mulheres mais velhas, foda-se. Não, mais novas, né? Pô, eu acho mais engraçado, cara, quando é assim, um maluco de 40 pegando uma novinha de 19. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia... O cara tem que ser muito pica. O cara é foda, né, mano? E se eu com 20 não consigo, um cara de 40 consegue? O cara é pica, mano. O cara é pica, mano. É uma dinheiro. Sim, é o que você me deve. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso, a viagem entre reinos só é possível a partir dessa sala. E aquela torre do reino que não tem no lado? A torre de Jotunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos, quando os gigantes sumiram de Midgard. O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Meu Deus. Me dá dinheiro. 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 Eu acho mais esquisito com essas porra, mano. Alguém, tipo, morrer exageradamente mais velho, tá ligado? Acho esquisito, na moral. Nem vou pegar, Juby. Nem isso, eu nem vou usar fúria quase, eu acho. Eu vou pegar ele logo no início, esse rúnico aí. Mas ela tem 17 meses ou tu tá inventando? Sei lá, caralho. Você não ouviu mesmo? Não. A Vitória sou mal novinha. Ué, a Vitória não tem a mesma idade? Oi, diz. Pô, é mesmo, mano. Tem papo muito mais velho aqui, é uns 6 meses. Nossa, uau! Uau! Jogo do Harry Potter, não. Bom, e tu? Cara, a margem de... Acho que até 10 anos... Quer dizer, até 10 já é meio que muito já, né? Mas até 10 é tancável, vai. Agora, quando começa a ser 15, 20 anos mais velho, aí o bagulho é de fuder, mano. Porra! Caralho, menor. Imagina você ser, tipo, 20 anos mais novo do que alguém que você tá se relacionando? É tipo namorar teu pai ou tua mãe, tá ligado? Ah, 5 não, cara. É tancável até 10, eu acho. A porta azul deve ser a entrada. Minha mulher é 9 anos mais velha que eu. Tá vendo? Até 10 é tancável. Cuidado, garoto. 15 ou 20 já começa a ser foda. Caralho! Será que os caras vão estar roxinhos aqui? Roxo que caralho, tá verdinho. Aceito. Clean. Cachai. 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 Idade é número? Depende. Como eu disse, o máximo é 10. eu acho que eu vou trocar só no cinto e lá quando eu vou para montanha ou nem isso vamos voltar para o barco vou ficar com essa aqui até o cinza eu acho o nome dela ele é freia não achei idade mas com essa cara de boneca macetava foda-se um tesãozinho qualquer coisa eu ligo para o russomano não deixou a idade na bios chega deixa as histórias para o barco pai os pilares e o anel formou uma runa é o fica o que diz aí sem mim ou em mim a morte é garantida dentro de você sua mais pura vida é só pode ser água água ter vida quem pegou pegou garoto eram as vozes de novo mas eram outras com menos raiva era um homem era um menino não importa quem são ou o que querem você nunca se importa com nada você tem algo a dizer não não é aqua aqua dos piratas do caribe mano pergunta hipotética pergunta para o meu chat agora em idade mínima para casar a idade mínima para casar e você é que você me dá 50 reais vou ficar falando isso todo dia até você me dá 50 reais que você me deve 18 25 a idade que você está estável 25 dezenove entre 90 gostei da resposta do rapos me pareceu a mais plausível e eu já voltei e não dá para pegar agora ou dá o que eu nunca fiz isso acho que vamos lutar é melhor ter pego na volta né e não tinha essas porra desse jogador aqui eu espero que tenha valido a pena oi shai oi shai oi shai oi 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 o oi 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 Será que aquele corredor lateral leva ao tempo? Porra. A maioria falou 25 anos. Caralho, 25. Se você estiver estabilizado financeiramente com 25 anos... Sua ideia de maioria tá meio errada, né? Vê aí, porra. É só saber o chat. A gente... Minha mãe casou com um 17 com uma gravidez acidental. Ah, isso aí eu tô ligado. Um primo meu do meu pai também fez isso aí. Casou porque engravidou. Isso, votem aí, ó. Pronto, pronto. Salamandos, acho que foi o Salamandos ou o Jubi que fez essa porra aí. Votem aí. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. O melhor moderador que fez. Pô, caralho, mano. Pior que essa fala aí é tão boa que eu não sei nem qual é. São tantos moderadores. São tantos mods. Não consigo saber qual é o melhor. Eu não queria falar isso, mas já que você falou, exatamente, Jubilo. Vai, filha da puta. Vai, filha da puta. Cadê? Cadê o outro? O que você falou, você tá funcionando antes. Legal. William! Pô, aí, vai dobrido. Seis pessoas voltaram no 25 mais. Mama minha benga. Eu quero. A ponte principal voltou. Temos que dar um jeito de subir. 25 mais é exatamente 25. Logo, argumento inválido. Meu amigo, já começa de 25, já. Está válido. Pau no seu cu. Coisas que eu descobri que eu fui acidental. Meu mundo nunca mais foi o mesmo. Pau, mas pelo menos te criaram com muito amor e carinho, né, cara? Imagina se fosse acidental e te tratando igual lixo. Não, faltou um level. Lembra que eu falei que ele está casado com 19 anos? Agora estou. Sim, sim. Só falta colocar a aliança no dedo dela, né? Cuidado! 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 Vou colocar o seu dedo na aliança dela, que é... Colocar o dele na rodela, só na rodelinha. Eles cobriram com aquela coisa. O que fariam isso? Um dia o Dobrido entende essa daí. Olha... Outro elfo luminoso. O que ele está fazendo? Ah, não! O que estão matando ele? Ele não fez nada. Com dinheiros, né? Claro, pô. Vai falar que não foi um filho bem cuidado. Porra, não pegou ninguém. Fiz todo esse teatrinho pra não pegar ninguém, meu nobre. Não vai chamar ninguém. Se existe um web na moto, poderia existir um web casado? A luz está próxima. Existe. Estou vendo um. E aí, Zero? E aí, Le? Deu certo. Olha, mais pontes de luz. Me siga. Assim aonde, arrombado? Willian! Atenção! Willian! Você está restaurando os caminhos. Hacker 4.107, manda um real. Não é muito, mas vai te ajudar as peias pra comprar. É nóis, Zaki. Valeu pelo um real aí, mano. Eu acho que o dobrido tinha que me dar os 50 que ele me deve. Shai, o dobrido me deve os 50 conto. Cobra seu amor aí. Ele me apostou 50 da minha capacidade. Perdeu e não quer pagar. Você quer casar com um caloteiro, Kai? Kai, Kai, Kai! Vai lá, Kai. Quer casar com um caloteiro, Shai? Kai. A bruxa disse que é só entrar nela. Quem é Kai? A sua mãe é aquela vagabunda. Leiteira sem dente. Piranha. Tô lembrando a minha cobra, né? Por isso falou o Kai. O que cobra tem a ver com... Ah! Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu? Que piada lixo. Deveria te dar 10 minutos. Mais um! Pro trás. É foda, né, mané? Hahaha. Cada dia vem um deficiente aqui. Pule rapidinho, como se não tivesse chão. Campe o nariz, pule pra esquerda, e essa é a dança, eu juro que é a dança, a dança do Pico Panda. Reduzo o tempo entre cada disparo. E aquele velho que volta na precisão. São muitos ovos. Vocês estão por todo lado. A vantagem numérica se perde no caminho estreito. Concentre-se. Caralho, mané. Sai da frente, seu porra. Porra, foi mais difícil passar aqui do que no velho, porra. É claro, piada ruim a gente demora pra entender. Oh, Shai, ele não quer me dar 50 reais, Shai. Ele apostou comigo e não quer pagar, ó. Faça-se o homem ter sido um homem de palavra, Shai. Se ele não for um homem de palavra, Shai, o dia que tiver, o dia que engravidar, vai ser pai ausente. Vai sumir. Mesmo sendo rico, ó. Eu não quero ser uma mãe solteira, né, Shai? Faça-se o homem cumprir as obrigações. Dobrido, comprador de cigarro. Mas se ele me der, eu passo 50 pra você. Opa! Aí, Dobrido! A Shai tá pedindo 50 aí, ó. Namorovers. Dá 50 pro seu amor aí, Dobrido. De verdade, eu não sei quem são. Caralho! Duvidando da Shai, mané, hein? Foda-se. Caralho, Shai, eu terminava depois dessa, hein? Olha o que ele está falando. Tá falando que você é mentira. Você está vendo, Shai? Você é tudo uma farsa pra ele, Shai. Abandona este rapaz. Ele não te ama. Pare de me comprometer. Me dá 50 que eu calo a boca. Garoto, o arco. Dá meus 50 que minha boca é um túmulo. Não se esse monstro. Deu certo. Agora podemos voltar. Vamos. Os túmulos podem ser abertos. Como você quer abrir o túmulo, Le? O que porra é essa aí, Le? Não se abre um túmulo. de novo. O que porra é esse, Le? O meu moleque. O moleque demora 30 anos para mim. Já, meu nobre? Ei, morreu meu, tranquilo Vamos voltar pra cima Neil, obrigado pelos dois meds de sub Falou, tava indo se jogar CS O Romeu Grande jogador Vou voltar com as lives Ainda bem, né? Oh A última live sua que eu vi Foi você montando um PC, eu acho Aí eu acho que esse fim de semana Eu vi você jogando CS lá um pouquinho Neirão, menos Gente, senão você não consegue pegar o cristal Ah, olha A porta azul que não é boa Tem um vaso de areia Não foi Atirando Puta que pariu Eu vou cometer um crime Por que ele não tá indo, mano? Tá E é mó fácil esse skip Agora tá demorando Porra essa Tá difícil Foda-se Vai assim, gente Foda-se Desce o N Mais um e você toma 10 minutos Você tá muito pra esquerda Talvez Eu não costumo fazer essa porra Sim, sim Igual a bunda da sua mãe Dark Souls Em 10 minutos 10 minutos Vai em frente Amor da Shai Mandou 50 reais Sudoeste Pra não ficar como caloteiro Na frente da minha esposa Obrigado, amor da Shai Muito obrigado Muito obrigado, amor da Shai Você é uma pessoa incrível Tá vendo, Shai? É um homem de palavra Pode casar Eu aprovo É nóis, Fabinho Falou pelo GL Pode casar, Shai Pode casar Esse homem tem palavra Ainda temos Ah, Fih Tá, Menor Usa os ouvidos Se adapte Que que dá Se precisar Agora falta vocês Pedir e virar o profundo Na cal Tem o profundo, mano Não, tá level 2 ainda Garoto, atire Pô, isso tá relaxante Só ir pra frente E conversar, Bíblia Parece podcast Já não assiste The Boss Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus William Não, não pode ser Dobrida ao Capitão Patria Shai a Tempesta Eu sou o Dear Boy A Helena Maeve O Breno virou o Black Warrior Falta você ser o profundo Eu Vou adivinhar Você vai me dizer Quem avisou pra gente Não se envolver Agora chega Você lembra a resposta Lembro sim Thanks for a giga de locastronomy Garoto, leia isso Garoto, o que diz aí Você só fala comigo Quando precisa de alguma coisa Você tem algo a me dizer Eu disse que você só fala comigo Quando quer que eu traduz alguma coisa Se a mamãe estivesse aqui Se a sua mãe estivesse viva Nós nem estaríamos aqui É só para pessoas Quem não conhecem O que é N% Atreus Isso é difícil Está bem E aí Carol Então Ela estava na luz Você sabe Não Ela não estava Você nem ia ligar Se ela estivesse Aconteceu alguma coisa Diz Na luz Só você passou um instante Para mim Se isso conforta você É Bom saber isso Sério Então Vamos voltar a Midgard Enfrentar o Sopro Negro Você só acordou tixe Deus não Unico homem no céu Sou eu F Sem motivo Acordou na bad Que observador Não Que categoria de merda É essa que tu está correndo E a Z Assim É tipo o Virgil NG+, Do DMC Saca? Você dá um hit Os caras morrem Vou dormir um pouco Não grita Tá bom Não vou gritar não Menor Entendeu? Boa noite Desculpa Bom dia Bom dia Que orgulho de ti Agora Boa noite Você não entendeu A ironia da coisa Que vizinho O meu vizinho Oito da manhã Já estava martelando Essa merda aqui Quero que ele se foda Oito da manhã Já estava recebendo Martelado Quero que ele vá Tomar no cu Oito da manhã Já estava como Recebendo martelado Como vacilão Eu estava recebendo Bom dia Hoje Da sua mãe Ou da sua mulher Ele estava sendo Marretado O cara não te fez nada E tu vem com essas Atitudes com ela Mancada em Swag Porra Tem outro Não Não Bigo Não vou mudar Não Só vou mudar Lá para o cinza Eu acho Mas no iz Mesmo roxinho Os cara é fraco Daqui uns sete dias Vou precisar Que você me diga O porquê Devo manter Meu primark Mais um mês Que sou eu Que contribui Para o seu tratamento Ao câncer Logo Seu crime É meu William Ai Pai Será que eu Posso carregar ela Agora Não Mas eu Eu disse não Tá bom Que apoio Tu mandou eu respirar At meu pulmão Explodir Esse apoio Foi meio esquisito Mas ok Eu aceito Esse acumento Infelizmente Não deu certo Mas eu tentei Dar a forma De apoio Nem tudo Na vida Funciona Como a gente Quer Né Fabinho Realmente É tipo Você com Iris Bora Transar Fabinho Por Puro amor Claro Né Pô Eu tenho AIDS Então né Por que não Um câncer E AIDS Ainda Para o Fabinho Olha que Coisa Boa Já notem O pulmão Agora Vou ter Problema No sangue É quase Uma bomba Nuclear É É quase Um câncer Um câncer Tá bloqueado E aí Pô Não dá Ainda Tomar No câncer Bora marcar um falgaz dos cria Quando ficar frio E o play vai ser legal Será que o rosto na montanha foi uma homenagem A luta Pena sendo mansa mais uma vez Eu quero saber onde ela tá Nem apareceu aqui Deve estar dormindo Do meu lado Perdeu a mulher Ou ela se perdeu Verdade Agora é 100 conto pra refazê-lo É Paga os 100 Vai pagar os 100 porque foi baiano Não sei bem o que é certo Mas liberdade encaixa com o resto Tem um cristal naquele pote de tocha O que aconteceu com o outro Rodrigo Não sei não Eu mandei mensagem pra ele Porque eu queria falar com ele Ele nem respondeu Eu espero que ele esteja vivo Pelo menos Pra você Eu acho que ele esteja vivo Que bom Eu vou lá 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 Ah, são muitos cadáveres. Ah, é lá em cima, só que eu esqueci. Correto, ladrões em busca de tesouro, vê as armadilhas? Ah sim, para nossa sorte eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. Pô, você que banhanou, cara. Você colhe o que planta, amigo Fael. Ah, Fih, o que foi isso, porra? Caralho, o maluco acertou a parede. Não é o time, caralho, só queria acertar um só. O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda com tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem palco. Isso não serve para nós, há bifrost no meu caminho. Nossa, o que é isso? Mirei para cima, pegou na parede, não posso fazer nada. E se agarra, leva ao cume. O objetivo está próximo. Não sei, não pego o Tlow faz um tempo já. Tá preso? Mas talvez tenha um jeito de subir por ali. Depois de ele, sabe, se livrar daquelas coisas. O que que ele droga tem? Com o outro, Tlow, Tlow, o Tlow, o Tlow, o Tlow! Mais uma dina. Entra! Nob, valeu aí pela Raiz! Obrigado, Tlow. Obrigado, Tlow. Estou esperando uns quinhentão do Fael Pra eu jogar isso aqui sem correr Esse dia vai ser doido 500 pra jogar andando 100% já é outra coisa Vamos dar esses quinhentos contos É galera, sem God 4 andando Fael faliu Vai fazer live com o Renan mesmo? Amanhã... Quer dizer, amanhã, né? Só que o cara tá sem net Como é que eu vou jogar com ele Se o maluco tá sem net Vai ser, acho que, receio no no hope Que ele nunca fez Vai ser nós dois mamar É, amanhã vai ter copo com caveira Tô chamado de traveco Que que dá Amanhã eu durmo o dia inteiro Porra, mas vai ser copo com caveira, cara Você acha mesmo que você vai dormir? Porra É, eu devia deixar ele vivo, mano Não vale a pena pegar no easy É, eu deixava ele vivo Matava os raugas Tem um cristalzinho azul ali Isso me deu uma ideia Depois eu vou testar Só que a ideia é pro Very Hard O que acontece é ficar atirando igual uma doidada naquele cristal perto do Troll Será que a Tordoa rápida o suficiente? Tu tem o contato do Luan? Tenho sim É, vale testar, né? William Eu vejo qual vai ser o efeito É que ele não fica perto Vou ter que atrair ele até lá, né? Essa é a pica Chamou o Luan também Eu chamo... Eu vou... O Luan, tô combinando um copo com ele Há maior tempo já, mano Isso aqui nunca rola Mas eu vou chamar o Luan Vou chamar o... O cabelo eu já chamei Ele já vai fazer amanhã comigo já E... E aí eu chamo o Luan depois Fazer um Re 5, eu acho Ou um Re 6 O Luan gosta do Re 6, eu acho Não curto caveira Vai ter caveira amanhã Não, Renan 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 Não caveira Renan Na zona da tua mãe Uuuuh Seu quarto é uma zona Na zona da tua mãe Aquela vagabunda Caralho, mano Esse vídeo é muito bom Pena que eu perdi esse vídeo, velho Se alguém tiver o link desse vídeo Manda aí Seu quarto é uma zona A zona da sua mãe Aquela vagabunda E não é a mesma coisa, Speed? Depende A caveira chama Renan Funciona pra mim E eu nos mantenho vivos Pode ser Mas não é um jeito tão divertido de viver Tô junto com você Depende da caveira Pô, na moral Eu queria achar o vídeo de novo, velho Seu quarto é uma zona É a zona da tua mãe Pô, agora estou sentindo a diferença do obrido Porque aqui está 116 FPS Agora dá pra ver direito as diferenças Prepare-se Prepare-se Vai, Tóbia Vai, Tóbia Vem tomar essa Tóbia Vem me matar de inimigo Que o machado não está upado Porque eu não upei, velho Já tem dois ups pra fazer do machado O machado não é de um Ei, vocês estão juntos Obrigado pela rage Obrigado, cara Sim, agora prepare-se Mano, se não pegar Vou ficar muito puto Não vou Top kills Caras infinitos Parou de novo Eu sei William William Parece que sim Você viu a bounty, Sir Sanjo? Depois de espalhar cinzas da mamãe E aí, o que acontece? Nada acontece Nós vamos para casa E aí, Junior Por enquanto Nós temos muito a fazer Você tinha razão O barco, depois de cortar a última árvore Você disse que sentiu que algo mudou É verdade E nosso lar não é mais seguro Mas vai voltar a ser E devemos continuar seu treinamento Tá bom Oiê Oi, você está lá com saudades, pô Demorou para falecer? Nada vai nos detirar E aí, Xux Como é que você está? Acalme-se, garoto E fique atrás de mim Caralho, eu sem o pau O maluco está com vida azul O maluco está com raça É O maluco está É Agora Para os alunos Para os alunos Uff Ele foi intenso Dá para acertar, dá aqui Não Quer dizer, acho que dá sim, só que tem que tacar tipo Muito alto Vieram depois que os gigantes saíram Ou os gigantes saíram por causa deles Garoto O ar é rarefeito Cheio de perguntas Eu já vi o Mãozinha fazendo isso aí É, mas meu pau é maior do brilho Há Aquela vagabunda Acharam? É a zona da tua mãe Aquela vagabunda Caralho 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 Vai tomar no cu Caralho Vai tomar no cu Esse vídeo é muito bom, cara Que? Não Não Caralho Dá mais... Ah, acho que dava mais 1, mano Ah, essa eu perdi Dava mais um, eu acho Acostumado com o velho Porque não tem as ondas no easy Tá pra ir dois em todas É que eu tô acostumado com o velho, né E quando acontece isso aí, eu... Vamos tentar aqui Ah, aqui dá, aqui eu consegui até no velho Isso Aqui, é, só que aqui eu errei, né Muito bom Minha Pegar o dragão baiano depois pra praticar O Matt parece um leão Vou mudar minha tela de intro pro Renan Pro Renan cavalgando na sua mãe Cavalgante? Tô ansioso pro copo de amanhã Mano, acho que eu nunca Enriquei em calco o Renan, velho Eu não lembro de ficar em calco A gente nunca trocou a ideia, saca Ou vai ser R5 ou vai ser R6 Opa Wee-Lin Caveira Games é o Caveira Games Não, 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 não Renan Play Não existe mais Caveira Games Renan Play Caveira é passada Apenas Renan Apenas Renan Sai Carol Sai, 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 Carol Sai, sai Sai, sai, Carol Sai, sai Ô, Jubi Eu lembro que uma vez eu comprei uma bike Uma BMX mesmo Na primeira furada de pneu Eu fiquei tipo Caralho, menor fura É um pneu mal caro Não sei o que O maluco foi lá Colocou uma cama lá dentro Resolveu o problema Muito bolada, né Pô, a parte do pneu explodir Nunca vi Só furou mesmo Tipo, sei lá De um preguinho, por exemplo O meu teve uma vez Que o pneu ficou muito careca, cara Que eu andava muito de bike Eu gostava de ficar passeando de bike Aí o pneu ficou careca, mano Só que eu nunca esqueço A pior vez que eu andei de bike Foi que eu era pequenininho Eu tava andando de bike lá no quintal Aí... Vejo progresso Aí, mano Eu não vi que tipo O freio da minha bike Tava meio solto Saca Aí, mano Eu tava andando Tava rápido pra caralho Aí, do nada O freio fez assim, ó Entrou dentro da roda Eu saia assim, ó Bum, bum, bum Fudido Caralho, velho Eu pensei que ia morrer, cara Ele travou Eu saí rolando com a bike E aí... E aí, mano Tipo, foi... O bagulho foi insano, tá ligado Pô, o cara morreu Morreu o caralho, né Morreu ou não morreu essa porra? E tipo assim Eu fui rolando E aí eu parei só no portão Só, mano Falta pouco, mamãe Caralho, mano Eu só sei que eu não sei Como é que eu sobrevivi, não Só sei que eu parei no portão Saí rolando assim Quando eu vi Tava encostadinho assim no portão Aí depois eu fui lá E prendi o freio Aí voltei a andar Como se nada tivesse acontecido É verdade, né Quando é adulto morre Quando é criança sobrevive, né É pra gente se foder na vida mesmo Nem suicídio consegue Eita porra, meu móvel Tá roxinho Eu derrubo ele Cuidado, pai Te amo, Lucas Ô, Lucas Nossa Uma péssima memória também Que eu tenho, mano De andar De bike Uma vez eu tava mexendo Na minha bike Bem na correia Aí minha irmã Era pequenininha Ele fez assim, ó Com meu dedo No meio da correia Meus três dedos Esses aqui, ó Tá ligado a pontinha aqui, ó Bem essa aqui, ó A pontinha mesmo do dedo Esses três dedos aqui, ó Perdi, mano Saiu 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 Essa parte aqui do dedo, ó Dos três Fiquei com os três dedos cortados, mano Arrancado Parecendo um buraquinho Tá ligado Que meu irmão Só fez assim na correia Zum Só mexeu Aí prendeu meu dedo lá Doeu, mané Doeu pra caralho, mano Quando minha corrente saiu Eu fiquei 30 minutos Tendo que trabalhar a corrente E não saia Nem com reza Eu tenho lembrançações De machucado Só, cara Machucar com bike É foda Ai Ih, chamou pra me ficar Mas eu tô com trauma É, vai, pô Cagão Caramba, água em 4D, ó Porra 4K Rei 3, senhor Nem dá pra ver os quadrados Dobrido, em algum quadradinho desse Está a data do Ragnarok Boa sorte em decifrar o enigma Você também é o último da sua espécie? Por que você não fala de... Minha espécie? Tipo Sua família? Antes de mim e da mamãe De onde você veio? Uma mãe? Um pai? Não é hora pra isso Sim, senhor Dobrido isso aí O vídeo vai fazer o quê? Tô vendo o The Crary Falaram que é ruim E aí, cara Tá sendo bom ou não? Falaram que é um jogo merda Ruim é pouco Você se lembra do caminho pra casa da bruxa? Por ali Atrás da grande estátua do Thor O quarto é uma zona A zona da sua mãe É que ela vai... Until Dawn Superior Ô, falou eu nisso Eu irei divulgar aqui, ok? Amanhã, Until Dawn No canal da Helena Hawkeezinhas Alguém, por favor, divulgue a Helena Por gentileza Amanhã, nove horas Until Dawn No canal dela Nove horas Nove horas, hein? Não é nove e meia Nem oito da manhã Nove horas Nove horas Until Dawn É amanhã É amanhã É amanhã É amanhã É amanhã, hein? Todo mundo lá, hein? Todo mundo lá Divulgando aqui Pra todo mundo aparecer lá, hein? É ela quem tava jogando na sua conta Do quê? Ela tá usando o Remote Play Daí eu ligo o Play Daí ela conecta no meu PS Aí ela abaixa a Hentai Hentai de Hentão? Sim Eu contei já, né? A primeira vez que eu fiz Hentai Foi um maluco que saiu tentáculo Foi aí que eu traumatizei Pô, é que esse aqui é o do PC Eu diriai-vos Boa tarde, Spagy Tomei o sumido Último semestre da faculdade TMJ Yeah, Almir Tranquilo, cara? Se relaxa Se concentra na facul Era no outro Não, mas eu... Ah não, sabe o que eu fiz? É que eu upei meu split do outro No live split E peguei, tá ligado? Porque esse daí tá mais completo Do PC não tá completo Tudo bem, Charlie A sua amiga bruxa tá aí Que nome é esse? Que nome é esse? Que nome é esse? Jogger atrás de você Jogger atrás de você Jogger atrás de você Willian Ok, falou até amanhã Não, fica aí, porra Onde vais? Por que fez isso? Ela não é confiável Só porque é uma deusa? Você não aprendeu nada, garoto Mas ela ajudou tanto a gente Ela mentiu Tem gente que gosta de privacidade É melhor não julgar, meu chapa Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça Vou pedir Tudo bem Me leve até o templo de Tia No Lago dos Nove E eu levo vocês até Jutonheim Conhecemos o templo O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard Quem mais saberia o caminho? A serpente do mundo? Ei, você consegue falar com ela? Sim Fala uma língua obscura Mais antiga até Do que essas montanhas Não sobrou ninguém em Midgard que fale Tirando eu, é claro É sério? É verdade Pode não parecer muito Mas Jormungandr adora Caralho, amanhã vai ser pica, mano Eu quero só ver naquelas partes que Que tem que ficar paradinha Que tem que ficar com o controle assim Sem largar o controle Sem deixar em cima da mesa Vamos falar com a serpente Tem uma trompa em uma plataforma No meio da porta Ô, bolão pra quantos personagens Ficam vivos, mano? Dois Caralho, dois Dois Amanhã é boa em jogo de escolha Vamos ver Cês tão vendo, né, povo? É amanhã Duzentos e quentas e quentas e quentas e do brilho Pagou? Pagou, mano? Pagou Caralho, estamos quase com trezentos reais Na meta da cadeira Eu sinto minha cadeira gamer chegando, galera eu encontro um barco e podemos ir tô feliz que eu sou foto mais mil e sem e 50 gay só não te xingo de volta porque você me ajudou na cadeira eu vou falar para vocês mano cadeira gamer é um sonho pra mim viu porque eu tô falando que eu vou pegar uma cadeira gamer desde que eu conheço dobrido e nunca peguei eu falei dessa vez eu vou colocar essa barra só tiro quando bater essa porra agora pegar aqui quero bota pra fora e pegar aqui quero bota pra fora cara essa é sério mano eu sempre sempre coloquei a porra da meta da cadeira e não não sempre coloquei não sempre falava que ia colocar mais da cadeira e sempre colocava outra coisa com prioridade mas dessa vez eu realmente preciso de uma cadeira porque essa aqui tá toda fudida cara e aqui eu quero uma boladona lá de essa ela custa 1300 mas é aquelas lá que dura pra caralho eu tinha um gigante chamado tá um gigante bem gigante modelo adcor não é uma da cabum é aquelas bem tipo do dobrido lá dx não sei o que rei sei lá que vem essa mofadinha e tudo é que tem que transmitir seu vasto conhecimento para o filho mas o jovem pinto tinha coração de guerreiro dt3x essa porra aí mesmo cadeira de jogador de lol só aí essa daqui vai fazer também essa cadeira aqui acho que já tô uns quatro anos já com ela também só que olha o estado dessa porra se liga fora que tem fita adesiva no braço dela ainda eu coloquei fita porque ficava porque começou a sair o couro né aí eu coloquei fita ah é e de vez em quando minha cadeira ainda fica descendo sozinha ele caiu em uma vila vira e mexe vocês veem assim ó é que vocês não reparam mas vira e mexe acontece mas na verdade o canalha só teve sorte é uma criatura perigosa eu quero uma cadeira confortável é porque essa daqui ela não tem nem almofada e aí eu quero uma cadeira confortável é porque essa daqui ela não tem nem almofada também eu coloco o travesseiro justamente porque tipo a parte dura dela é foda cara a parte que fica nas costas saca dói para caralho encontrem a ponta do cinzel precisamos dessa magia pergir sem conta por ser baiano e quem mandou não ser responsável é bem na lombar cara bêley bêley Ele não pode mais usar Nós sim Willen Essa aí 1.400 Da Playstation ainda, braba Mais ou menos nesse estilo aí Que eu quero pegar O foda é que todas essas cadeiras são de couro Eu não queria a cadeira de couro Porque justamente Fica caindo essas couro Esse couro depois Fica descascando Mas fazer o que? Eu não gosto muito de couro não, mano Galera, agora que eu me liguei Estou com tudo isso de XP A pedra, né? Nossa Cara, a minha aqui Tá um lixo, cara Fica esse couro do caralho Mele, manda lá Mele, manda lá Eu não gosto de ficar Eu não gosto de ficar Tinha uma... Mano, tinha uma que eu comprei do Carrefour muito boa, cara. Só que... Só que ela deu B. Ó, aí eu tive que trocar e peguei essa aqui. Mas a outra era mais confortável. Vamos ao trabalho. Outa, 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 outa. Acho que você prefere o trabalho do meu irmão. Não, não é isso que eu plano. Conhecendo, não envolve o Carrefour. É, Menor! Mas como vamos avançar? Cuidado! A minha loja é bem aqui! Vamos entrar naquele lugar? Sim. Você acha que tem alguma coisa lá dentro pra quebrar o Gia do Elkastar a volta do Cinzel? Não. Vou continuar pensando. Ah, vamos lá! Toma! Você conhecia esse lugar? Antes? Sim. Uma vez tive uma missão diplomática aqui, tentando mediar a paz entre Asgard e Vanahal. Aquela guerra entre as vidas perdidas. Eu só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Nada, rapaz. Por isso é trágico. Eles não se envolveram naquela loucura, mas a paranoia de Odin só é superada pela sede de sangue de Thor. Outro cristal é seu andar. Fuzilar os bichos assim é engraçado, mano. Os bichos nem duram. Se amanhã a Helena falar assim... Ah, ele morreu por causa do remote play. Unfollow. Esteja avisado, hein, Chu. Unfollow. Se ela matar alguém... Se ela matar alguém e colocar a culpa no remote play. Unfollow. Unfollow. Como direcionar o martelo para cair perto da ponta do cinzel? Não há como. Vamos soltar, levar para baixo e pensamos no resto depois. Então o seu plano depende muito do sorte. Fique à vontade para a sujeição. Fique à vontade para a sujeição. Um, dois... Três, quatro, cinco... Segure firme. São oito, é. São oito, eu acho. Acho que são oito. Tá, tá, tá. Não quero me lembrar disso. Não deu certo. Caiu só um pouco. Ah, não. O chão desabou. Um vaso de areia. Mas como vamos chegar lá? Nós não vamos. Yeah, Big. Big. Ô, moleque. Ai, porra. Esse aí joga igual a Helena. Tá indo para frente, do nada eu decidi ir para trás. Igualzinho. Hum, do peito eu acho que não precisa não ainda. Tô pensando em pegar o do peito... Lance de réu. I love ghosts. Qual? O da serpente? Não quis. Acho que dava para tancar só com esse daí. Porque esses dois aqui eu vou ficar até o fim, né? A do peito, não. Ligou o tempo no PS5? Ainda não. É que hoje a gente encerra mais cedo. Eu quis fazer uma sem reset. Eu só tô pegando o gold onde eu tenho que esperar. Não tô pegando os aleatórios. Tem que esperar. Pega aí. Eu tô perdendo o tempo. Eu tô pegando os aleatórios. Meu Deus. aqui ó confia no pai Zé, confia no pai sem vida amigão sem vida amigão ele já tinha morrido tenta fazer um clip ele perde a vida inteirinha só que ele fica vivo afila da puta se eu fizer um tempo aqui será que o Zero corre também? agora é só correr né Zero agora vai ter um tempo vamos correr Zero 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 e aí Zantônio vai sair do Zero vamos lá doer um rei-trança ainda Estou fazendo o hit no easy, Caio. Você deixa. No easy não deve ser tão difícil. Eu acho que no easy deve ser difícil igual. Pronto. Vai, empurre com tudo. Sim, senhor. Quanto vale um no hit no easy? Assim, por questões acadêmicas. Esse aqui é o que o meu ano mandou? Deixa eu ver o que a Chu mandou. O que é esse aqui? Ah, mas nesse estilo eu não gosto, Helena. Dói a bunda. Pô, essa porra aí dói a bunda, porra. Está acostumado a tomar coisa pior. Sim, sim. Realmente, né? Realmente. Eu comprei um note, zero. Pô, morrer nos irmãos não é tão difícil não, mano. Quer fazer bet? Faz aí se alguém puder. Que eles vão estar fortes pra caralho. E vai morrer nos irmãos. Grande sala de jantar. Dejada por Midgard. Engraçado. Lembro que tinha um candelabro gigante. Tá num toque especial. Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede. Ah, viado. Puta, que pariu. Só me falta ter dado dano demais. Ah, viado. Caralho, eu dei dano demais, maluco. Também chama, né? Olha o dano do rei. Chama. 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 Não dá tempo disso. Sem tempo, irmão. William. Rápido, bicho. Dá pra pegar um vedal. Vim pra cá. Rápido, bicho. É. Androu, medrindo aí. Olha, quanto de dano eu tomo no Easy. Cara, só um daninho. Mandei calar a boca! Paga um escaroto. Não, não é não. Eu acho que eles precisam. Não! Aí não, menor. Pega um bagulho aqui que vai ajudar. Pronto. Porra, o cara... Meu Deus, mina nele! Zoom! Não fala da mamãezinha! Não dê os vídeos, rapaz! Ele só quer te irritar! Você não vai. Ah, Blur! fornite! Zoniblen! eSting! Clear! Levers! Levers! e a gente vai te pegar por favor que tenha irmãos remédios bim desistiu do gol 3 eu não estava tentando gol 3 eu estava tapando buraco não, eu estava tapando buraco só eu estava jogando, se pegasse algo muito bem se eu desistir de gol 3 não vai ser slow 14 minutos na minha frente como assim? o que eu fiz? eu vou fazer a runa de viagem a Jotunheim vai chegar aonde precisa mas tu não fez no NG mais ou foi no NG? pode sair por aquela porta agora que pegou cinzel 154 carai mas você matou ele um aezir menor mas sim e o pai dele é Thor não é menor esse é dos grandes não vai aceitar isso bem Asgard eu nos defendi só isso se interessa em conferir? a gente já passou por eu acho que o menino não está bem eu estou bem não precisam se preocupar acompanhe é a questão das habilidades ainda eu estou vendo eu estou vendo eu não estou acostumado com essa runa meio que um teste não voltou a vida isso é interessante dizem que os aezir encontram seu próprio caminho a Valhalla sem Valkyrias sem passar pelos olha voltamos para perto da cabeça do gigante que lugar é esse? pescadores traziam o pescado do dia a esse povo eu acho que o Talia é útil só nesses dois alombados aí porque ele é um golpe lento para o Izzy eu não sei se for usar em Troll e Ogro do outro lado do outro lado tem uma corrente aqui em cima falta o recorte? não tem estou fazendo agora um momento pô faltou o pomo do machado agora que eu saquei não peguei a porra do pomo hotline Miami o que é isso? Não, mas é um golpe lento pro Easy Que tem a animação Tem que ser bicho que, tipo Só aceita o golpe, saca? Tipo, bosta Não faz por fazer mesmo Cara, por enquanto eu estou ganhando Tem gente me dando sub O Huffles está me dando dinheiro O Dubrido já me deu dinheiro O Salamander já me deu dinheiro Por enquanto estamos ganhando dinheiro Virando a life só com a speed Ah, com a speed não Onde você foi lembrado? Você é o único cara que fica Me enchendo a porra da paciência Pra fazer The Last of Us Como é que eu vou esquecer de você? Cara, tem hora que fica bem nítido Que tá 120, mano E tem hora que parece que tá 60 normal Eu não tenho retorno, cara Vai em frente Na verdade, vem cá Vou ensinar você a ler isso Isso não é necessário Você me ensinou tanto Quero retribuir com alguma coisa Atreus Vamos Você já fala Pô, eu vi negro falando Que retorno era um jogo merda Você quer que eu jogue em jogo merda? Pô, eu vi um monte de negro falando Que era merda Pegue o barco A casa de freia não é longe O Jim tá de olho em você, meu chapa Ainda mais agora que você matou a família dele Ele não consegue ver a floresta de freia É a nossa melhor opção E se tem alguém que pode curá-lo É ela O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física Nunca em um deus Mas Um deus que se achava mortal Que situação complicada Já estamos chegando Nós estamos citando o nome de um corno É você? O retorno não dá pra fazer em quantas pessoas? Copy Alguém chamou a serpente Ah, se for quatro Eu fecho um copzinho pra ver como é que é o jogo Eu dobrido e disse Alguém falou em corno? Sim, é aqui mesmo A live dos corno Vamos pra Plague Tale e Innocence Esse jogo é de que, Ruffles? Então estou aqui Você consegue entrar uma pessoa no seu mundo? Ah, então a gente reversa Cada vez que eu morrer, troca de nego O que vocês estão falando, rato? Não compreendi Gênero do jogo ou história do jogo? Os dois Gênero e história Porra, Plague Tale e Innocence é rato? Que? Isso aqui não causa dano, né? Ah, vamos ver William! Hummm Mais dois irmãos Nossa, essas lâminas vão ser bem úteis em caralho Olha, eu acho que vi uma porta para o reino entre os reinos, ali, bem no seu jardim Pegue o atalho de volta ao templo de viagem entre reinos e vamos para a Real Rádio, ok? William! Eu tenho o jogo se se interessar A história é sobre uma peste que tem... França, Generação Aventura Horror Vou dar uma olhada num trailer depois Se me interessar, eu falo com a Helena Que ela já tem o jogo, aí eu não compro Economizo vinte e seis reais É um joguinho de história bem para Ah, mas o Miranha também é de história Porque se você parar para pensar, o Miranha é mais repetitivo as paradas O interessante do Miranha é só a história É, mas, porra, é um jogo que você se mexe pelo menos, né? Antio... Falando em Antio Downs, Antônio Amanhã é nove horas, canal da Hawkeezinha Antio Downs Tô parecendo uma vagabunda divulgando isso aí Parece que ela me pagou, né? Mas, na verdade, não Pagou porra nenhuma Mal me querendo Não me dá um puto Te pago com o meu amor Não para, você me deixa vermelho Eu fico de olho por aqui Vou aproveitar para dizer que isso que você vai fazer é maluco Nem eu disse que eu deveria exibir Então, espero que as lâminas funcionem Essa é a ponte de que freio, falou? Não, ainda é a ponte de viagem também Temos que achar a ponte dos condenados Os móveis usam para atravessar até seu lado E tá aqui só alguns motivos por que fomos buscar essas lâminas É, as dezoito Meu Deus, caralho O cara já tá marcando um websexo já, mano Websexo marcado ainda Já é esquisito, ainda marca O cara é esquisito, ainda marca Quando matamos os auditores perto da minha casa Vieram pra cá Como voltaram tão rápido O tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos Principalmente no mundo espiritual Aqueles ali vale a pena, já nascem na borda O oposto O Lago das Almas parece mais rápido que Alphine Mas Hel é bem mais lento que Midgard Desculpe, sei que isso é confuso Se vamos voltar pro meu filho mais rápido Isso é bom Ah, você entende rápido Quase não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é assim? Então é, você me enviouple Então é vuelta A CIDADE NO BRASIL 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 eu vou ficar parecendo uma glande dobrido não é possível é o tortura seus habitantes com o próprio passado é melhor se concentrar e voltar para o seu filho e aí eu não te vi as vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça desculpe cara ainda tô pensando naquilo que eu vi seus eram seu pai agora não vamos nos concentrar e sair de como é que faz aquele símbolo estranho lá do brilho que você colocou até no comando é como é que faz isso aí saque aí mano que símbolo sem sentido velho não tem sentido nenhum esse símbolo oi 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 dizia agora filha da puta você conseguiu Oneore oi 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 e neve não faz para ganhar varip já olhou sua recompensa dos pontos meu nobre men O também esse é um dos requisitos falando nisso obrigado por me lembrar que esse é um requisito e muita coisa para absorver eu sabia que você odiava deuses mas não consegue ficar longe dele você não pode falar nada para o garoto ele jamais deve saber que bobagem todo respeito ele tem que saber ele nunca vai ser completo sem a verdade já que eu não sei que existe né jubi já já ele nota já então eu peguei umas rajadas dos ventos de réu e não vai mais para um lado só agora serve para viajar ida e volta se aquilo quebrou então podemos ir à casa de freira é uma boa ideia irmão ainda tem os detalhes para ajustar mas vai dar certo esse que você compra machado pega qualquer um é só para não ficar sem eu acho que você não vai subir meu level logo tem noção já estou level 3 já level 3 é mais suficiente para o easy eu não vou esquecer não vou esquecer disso bom antes do mod ser grosseiro interromper nós íamos explorar o cofre de tia sim encontrar a runa negra garoto você sabe é essa cadeira que você não troca de armadura não gente eu troco né só que tem que trocar menos para não perder tanto tempo eu só vou pegar mais uma só que é a peitoral depois do cofre depois do cofre humm não é as luvas não essa vai ficar comigo até o fim só vou pegar de peito e já era eu estou pensando se eu vou fazer isso para o 4 ou não ainda porque depois não vai precisar mais ir para a loja é porque aí eu sairia para a loja para... para upar as blades e vou ganhar tipo mais 10 de runico só level 3 acho que já está bom já porque eu não vou... aqui no easy não precisa daquele combinho não, ela está level... ela está level 2 agora eu vou para depois daí ir para o 3 estou falando o 4 que pega lá em hell só naquele viajante eu falei que ia esquivar ele ainda a gente não precisa voltar o cop de tiro agora mesmo né quer dizer somos deuses a gente faz o que quiser né o que você está a fim de fazer agora vamos tentar de novo sem interrupções não, acho que eu vou deixar a blades level 3 mesmo a resposta do faço logo à vista significa terra player a própria morte é engolida para trazer de novo a vida vá miur se eu soubesse que sou um deus lá em alfheim não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos bom, acho que a lição não é bem essa não precisa se arrepender os elfos jogaram seus problemas em nós não, agora eu entendo a gente tinha coisas divinas a fazer e eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas a gente vai deixar isso assim? só de saber que somos deuses eu já me sinto bem mais forte é que é assim você tem que trocar a armadura também porque senão tudo bem você é easy e tal e mesmo no easy os cara mesmo com vida roxa os cara ainda fica fraco né o povo adorava ele né porém você tem que ficar forte a ponto de matar os mais boladão também nem droga comum é fácil eles morrem rapidinho só que os mais fortes eles morrem muito lento se você tiver muito fraco também aí você perde tempo então tipo eu pego nessa run aqui acho que 3 armaduras no máximo não nem 3 né essa aqui eu peguei 2 só eu fui com a fui com a da DLC até o cinzel lá bolado só que eu acho que eu vou fazer diferente né a próxima eu acho que eu vou pegar da serpente em vez da em vez de pegar da loja que eu tô pensando pensando ainda em vez de ajudar a roubar seus segredos para usar exílio aliás ele me acusou da mesma coisa mas no caso de tir acho que era verdade acha que tir estava ajudando os gigantes acho ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles suspeito que ele tem ajudado a torre de viagem que sumiu não sei o que aconteceu eu não sei se vale essa aqui já tanca já até o fim ela é muito boa essa daqui do pulso essa aqui eu não lembro o nome não de cabeça mas você pega lá lá no quando você tá indo pro Mimer lá com o Mimer no cinzel tá ligado onde tem os lobinhos lá antes do Thor eu imbecil que é mate tranquilo mano é eu vi depois você vai até lá dar restart e fica spamando bolinha é eu vi depois e aí e aí e aí e aí e aí É que é... É que é aquilo, né? Tem um skip assim Na N% Da mesma forma lá Eu vou tentar fazer aqui Vamos ver se vai dar certo Mas é igualzinho do restart Lá... Lá no... No viajante E... E... E Nego faz isso no... Na N% Hum... Que bagulho Não é importante Ué... Tá Eu tô... Tipo assim Esse aqui eu não sei por que tá permitido Porque não faz sentido, né? O do viajante lá não pode esquipar Mas esse aqui pode E é tipo... Funciona na mesma mecânica Esse é discutível Tipo, ou permitir esses skips de combate Ou proibir os skips de combate No caso, se permitir Aí pode esquipar o viajante lá de Hell Aí é GG É que eu penso assim O jogo já é longo, cara Ainda tem que ficar Vendo combate menor Já é longo pra caralho Essa porra Concentre-se Você consegue Rápido Eu ainda não sei se me afoga ou não Tá bom Pense Hatch é o prateado Ele caça a lua Skull é dourado E persegue o sol Pro Ragnarok acontecer Eles precisam devorá-los Mas tá fora de ordem Bom garoto Então a lua fica à esquerda O sol à direita E Midgard no meio Mas que alavanca eu puxo Puxa na direita No meio, rápido Izquierda Meio Direita Izquierda Conseguimos Oh, eu não me afogo É alguma coisa Não tá parando Espera Pra que serve Aquela corrente Vai Em cima Pô, eu sou a favor De poder Esquipar Todas essas porra Pelo menos já é Cinco horas Já Você só tá dando um restart Pô Você não tá entrando Em parede Nem nada Não tem outro jeito Não tá dando certo Devia ter funcionado A faca Deu ruim Deu ruim Pô, ele tá travando Nessa porra Tem que testar Essa porra Depois Você é feroz mesmo Por favor De ter isso Na glitchless Ah, então Tudo bem Deu ruim Vá! Vá! Nem fudendo vai dar sub-4 William! Já derrotei mais lá isso William! E aí, JV, obrigado pelos oito meses de sub! Tranquilão, mano! Não, posso ter guardado o seu segredo por muito tempo. Mas agora você vai guardar. Por que esconder o que somos? Os segredos são coisas de Odin. Não é melhor ser aberto, como Tyr? Tyr também tinha segredos. Por bons motivos, proteger as pessoas. É mais sábio ser discreto. Isso não significa mentir pros amigos, ou pra família. Sei que... Ah, mas esse make nem precisa, né? Então... Vou pegar o dos baús na próxima. Oi, Syndra. Achamos uma coisa interessante. É mesmo? Adoro coisas interessantes. Pronto. Blades level 3, foda-se. Essa aqui que eu queria pegar, ó. E não tem ainda, foda-se. Puta que pariu. Falta grana. Tem que ser da serpente mesmo, foda-se. Tchau. Ai. Eu vou fazer a U. Ai. Vai assim mesmo. No viajante do brilho Lá de réu E aí o que faz uma pessoa ser digna e ela ser crente mas uma inibidade com ele não serve para nada Ele tem que saber a verdade, por mais que doe Foi desnecessário eu sei A verdade é mais importante que a gentileza Não porra, eu tô trolando Ô meu Deus do céu Os caras ainda acreditam no que eu falo Será? Do jeito que você falou dela, tenho minhas dúvidas O que? Que ela não era deusa? Ela era melhor que uma deusa e você não vai amarrá-la Tá bom, a gente vai fazer Não, 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 não E aí Dracu Não, falando sério, o que faz uma pessoa ser digna? Digna de que? Depende de que Ser digna é muito vasto Tem que ser digna de alguma coisa, não dá pra ser digna de nada Digno do martelo do Thor Bom, não com todos eles ainda Aí tem que ser Deus mesmo Foda-se, envolve religião Não sei Tá bom, digno de Merecedor de um iFood É só você ser eu E aí digitar a exclamação Pix Não vai sumir não, seus filhas da puta Fica preparado, peroto Se Moody nos encontrou, Baldur não deve estar longe Ótimo, quero falar umas coisinhas pra ele também Não, não quer Sou eu que vou cuidar dele Você quer matá-lo É isso que a gente faz com os inimigos Não é? Porque eles matariam a gente também Só vou fazer o que for necessário E eu vou ajudar Hello, Vis Amizade, amor É só você olhar pra pessoa, mano Tem uma boa notícia Hum, mande Oh, filha da puta Vi Isso aí é novo que você vem morar em São Paulo William Que velho hard, porra Tá com o único que o maluco é desimado Ah, mano Corre você, então Porra, tá enchendo a merda do meu saco Faz você essa porra dessa run, então, diabo Aí sim, fai Quando? Não quero te humilhar Oh, desculpe Faça uma run, então, amigo Para provar o seu ponto Caralho Quem mais você matou antes do Mag? Quantos? Tá me ouvindo? Eu ouvi E não vou discutir esses assuntos Não me pressione, garoto Tá Mime, adivinha só Eu já sei tudo que você sabe Eu já sei tudo que você sabe Não tenho mais o que aprender Ah, meus parabéns Porra, mano Vou ter que pegar uma armadura em algum lugar Depois de réu agora Né Tem que passar no carne do baú Não é nascer mais um? Rapaz, é só um aviso Os púneis que tô vendo aqui em cima Indicam que um dragão passou por aqui Já matamos esse dragão Ah, é mesmo? Então, e como foi? Quanto foi aquele pomo? Eu só comprei Só Faz sentido, então Um pombo Combo da sua mãe 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 Está preta? Tem até dinheiro Tô preta Falta pouco agora Até que enfim Que tal você me dar mais cinquentão? Dobre Quero amor, arruma Faça essa mina pra você, bem legalzinho Cinquentão Bora, Dobre Cinquente Bora Bora, Dobre Pode Traça ele em volta Willian Stay away from my son Um ano sem vir aqui, quando chega o Speed está fazendo a SMR Eu acho que como você ficou um ano sem vir, você deveria renovar esse crime Urru Urru Manê Braco Você não vai me deter Eu vou acabar com você Que mó bicona Caralho Maluco Maluco renovou mesmo Que foda-se Caralho Valeu Giovanni Tamo junto, cara É nóis Ô Giovanni Você tem mais de dezesseis anos? Caralho É assim que eu gosto Já volta me dando dinheiro Tem vinte e cinco Ô Giovanni Eu tenho um grupo no Zap só pra Sub Você quer participar, mano? Douraria Ó Só mandar uma mensagem no Sussurro Então Pro meu moderador Pode ser o Dobrido Ou o Jubi Ou o Zero Ou quem mais tiver aí E aí eles vão te mandar o link de convite, beleza? Só mandar no Sussurro Isso, pede pra um mod que não seja baiano, pode ser o Dobrido mesmo Não, bora Não, bora Manda pro Dobrido, Giovanni Pra ele acordar Vamo fazer ele trabalhar, né? Não, não, não Vamo fazer você trabalhar, né? Vamo, vamo fazer Vamo fazer você trabalhar, né? Vamo, vamo trabalhar, né, amigo? Bora trabalhar, né? Vem, eu sou o mod, mas eu não tenho ADM no grupo do Zap Oh, vou te colocar Desculpa pela minha incompetência Que frio Aqui é Hell Não é só Hell É o pior lugar Hell possível Não li pra ele, demorou Vejo um barco Vamos pra lá Só vai até metade do caminho do templo de Tyr Mas pelo menos vamos sair daqui Por milhares de eras mortais O guardião da ponte mantinha os vivos longe Mas agora que você arrancou o coração dele Aqui estamos Jogos Ele deveria pagar pelo que você falou da papadeira Doutor Bom dia, Deitar Bom dia, filho Música Música Fui eu sim Nós somos deuses A gente pode fazer O que quiser É o que falei para sua mãe Quando peguei ela de jeito Não, fui eu Eu não faria isso Não fique pensando nessas coisas Não aqui Precisamos continuar É É Vai filha da puta Isso me lembra do Do trailer mano Quando ele fala Pense mais Pare de pensar como Pai E pense mais como general Daí ele fica puto Sabe o que eu acho que vai ter também Ele vai contar Eu acho que o ateus Matou a família mano Por isso que ele não pode pensar Como general Você vai seguir o apes Mas talvez não seja assim Ah não funfou E não funfou Funfou Eita o cara veio aqui mano Agora só tem mod no chat Verdade né Um minuto Pronto Pronto E pronto Pronto Agora o chat vira normal Chama faz falta Então No Glitchless Não pode fazer isso Na N% Varihard Pode E aí Vitória Ah se para ela pensar Pedro Cara raramente Só precisa de mod Para pagar os bagulhos dos pontos Só Porque banir pessoas Não tem mesmo O máximo que Teve que banir Foi Na estreia do Re-Village O negro ficava dando Um spoiler aqui e ali Aqui na Twitch É sossegado É muito mais tranquilo Aqui É 5 pro PC Cara Eu estou sentindo bastante No começo Eu não via tanto Mas aí depois que eu melhorei Meu PC E coloquei os bagulhos No alto Daí É mais polidinho No PC Eu acho Cara Aqui na Twitch É muito mais de boa Cara Porque a chama faz falta Até vale Você perde 10 de runico E Na verdade eu acho que não Você pode recuperar depois Não sei Eu acho que dá para recuperar depois Eu acho que o jogo entende Que se você passou Significa que você só não pegou Não sei Eu não vi isso A esse ponto ainda Mas enfim Se não Se não tiver o combi Na das duas Você está sussa também É só ficar arregaçando ele Com o R2 Garanto que não tem o porquê Esconder isso O barco está ali Vamos falar mais sobre isso Eu vou pegar a armadura Daí eu olho lá na loja Aproveitar né Já faz o teste Ótimo Os Vanir fizeram o maior navio do mundo E ainda pode voar Skip Blavnir É Porque foi feito para voar Esse aqui não Seja como for Esse é o barco que temos Caralho É muito difícil fazer isso aí É Talvez seja o restart mesmo Pô o pior é que teve o maior Que eu consegui Passei essa porra aí Foi recente ainda Foi semana passada Eu acho Pô Detar Você está chegando Só na madrugada Em casa né E mesmo de novo Não Fique no mal Espere por mim Atreus Posso ajudar? Juntos agora Deu certo Pô Nossos Deus É a mesma do 3 Acho que sim Mas só é um pouquinho Diferente Eu não sei se é o mesmo Maluco Mas é bem parecido É outro É outro E ele é Milton Estão extinguindo fogo Estão extinguindo fogo O fogo apagou A bom bordo O fogo apagou Ataca Mortas Fug Ué Tem que ser os atrasadinhos, né? Estamos livres! Cabeça, quanto tempo falta pra chegar ao tempo? É, só um estilo E se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz Estão atrasadinhos Estão atrasadinhos Vou ter um baita aqui Então, vamos... Cuidado com ele! Atrás de você, cara! Cara, um ataque Desmembrou os caras Não é isso Caralho, esse maluco já nasce morrendo Drop de 10.000 ainda Aqui é um lugar bom pra caralho Pra farmar dinheiro, né? Puta que pariu Hoje é meu aniversário E aí, Wilde? E aí, Wilde? Foda fogo! Só mais um! Hoje o rapaz está realmente trabalhando Nessa parte aqui o jogo até cansa de spawnar, nego E aí, Wilde? Foda fogo! Valeu, Riquelme! Você mata as luchas e daí Quem se tome os outros, Pedro? Uns pesadelos Como o fogo se mantém aceso? Você acredita que é magia? Ou essas lâminas? Manda salvo pra Valéria Garcia 07 Alô, Pedro, bom trampo! A este bordo O fogo apagou! A este bordo! Meu Deus, meu irmão está gritando igual um retardado Que porra é essa? Que porra é essa? Vou dar um salve nele depois, mano Vai tomar multa desse jeito Tá gritando igual uma gazela Cês tão ouvindo? Vai tomar multa nessa porra Pronto, nem Deus apague esse barquinho mais Olha aí, hahaha Faz a voz A gente parou de novo Cara, tem um ação na proa do bar É verdade, né? Eu acho que nem precisa de pedra Cuidado, pai! Não! 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 Pai! Não! Não! Nell! Não! Olha que o salamã do banho do administração. Ah, tá Foi naquela hora que eu falei Que a gente falou que só tinha mod no chat É que ele não comentou mais Eu não consegui devolver, né Ele não fala pouco Ele fala pouco Na verdade eu vou dar mod pra Vitória Vamos ver aqui Vamos ver o contrário agora Mod na mão da fêmea Não na mão do macho Eu ensino Quer ver só, Vitória, você tá aí? Ah, tá dando aula Tá bom, vai Mó sem graça Toma aí o mod Tô sim Opa, peraí Deixa eu tirar seu mod Ô, Vitória Seguinte Clica aí no nome do salamandra Você vai ver Todas as opções Banir Ou silenciar o usuário É tipo Matrix Já vi Matrix? Pílula azul e pílula vermelha Pode escolher Pode escolher É só clicar no nome dele, Vitória Vários nove é foda Pode fazer isso Silence de um ano É, você fica sem o bagulho Eu sei que o seu sorriso é armadura suficiente Mas pra que arriscar? Boa sorte aí com o Massaki Ah, colocou por 60 segundos Tá bom Agora é só descobrir Que forma É achado e água Deve estar em algum lugar no tempo A ronda de tiro É agora Cara, eu não sei o que esse jogo tem Mas depois de três horas Me bate uma bad Sério Três horas de God 4 Pra mim tá muito bom Nossa, que depois de três eu não sei Bate uma bad Aquelas portas parecem refletidas de cima Depois de três horas Eu perco a vontade de jogar Tô indo Eu vou porque eu não posso parar Tá ligado Tem mensagem de mod Num dia que tô bem Hoje tô doente Não, mas Você usa só as mãos, Vitória Você tá tranquilo Quer ver só? Escreve aí, ó Barra Time out Salamandra obesa Vai dar um arroba E coloca salamandra obesa Aí você coloca 99999 Coloca um menino Coloca uns sete noveis aí Acho que tá bom Isso, igual o Jubi mandou, Vitória Só que com a barra 99 mil segundos É Tá bom, pô Tem correntes dos dois lados Sem elas É, ó Viu, viu? Tá aprendendo Tá lá Foi de base Oh, eu voto a Vitória Pra DM Em vez do Salamandra, hein Aprendeu mais rápido Que ele Vitória para a mod Ah, eu troquei Mas eu ia fazer isso Antes, né Antes de ir pra Hell Pegar aqui do Genuíno Tem certeza de que virar o templo É o único jeito De alcançar A final que ele Você disse que queria O templo pode ser virado Na verdade, Jubi Vai dar um pra pensar Acho melhor fazer Do jeito que eu fiz Eu vou com Blades 2 Eu não vou O Papo 2 É, eu não vou O Papo 3 Lá naquele síndrome Eu vou com Blades 2 E só vou pegar Depois de Hell, eu acho Acho que Porque deu certo Eu vou fazer isso Eu vou manter assim Aí eu já Eu vou com a Blade Com o 3 E com o 4 Que eu já vou ter Não, só 3 Que eu vou fazer o skip Caralho, mané Eu vou dar muito um salvo No meu irmão depois, mano Não para de gritar, cara Parece um louco Tudo bem que eu faça a mesma coisa Mas não é assim Ih, explode Não, explodiu Não precisa ser no troço Então Vou falar do jeito Que eu falo com o William Ô, seu retardado Para de gritar O caralho Você quer levar multa, porra? Então Para de gritar, caralho Pronto Tome de pedra Meu nobre Pô, esse viado Não toma dano Nossa, compensa mais bater Nessa porra Não, não precisa ser no troço Não dá para de gritar Não dá para de gritar É, agora ele tá falando mais baixo. Funcionou. Viu? Era só um aviso porque ele precisava. Pô, acho que já dava pra ir naquele, hein. Se lei. Nem acredito que a gente tá tão perto. Eu nunca duvidei disso. Claro. Se fez a bonha avisar. Não, pior que ele... Ele sabe, cara. Ele sabe porque ele é emocionado mesmo. É que eu não sei. Minha mãe deve ter saído, senão ele tava tomando esporro dela, não o meu. Tome o meu nobre. Tome o meu nobre. Cara, eu tô matando tão rápido que... que os caras foi demorando pra nascer, ó. Não, vai, tá o fio. É, eu vou comprar o pomo lá em Alphine, que eu esqueci. Ah, não. Não, não esqueci, não. Era... Qual foi o... Qual foi o bagulho que eu peguei o machado? Lá do cinzel, do cinzel. Isso, é do cinzel. O pacote de figurinhas que eu pedi? Não. Sim, sim, é o do cinzel, é o do cinzel. Não vai tomar no cu, desculpa. Ofendeu de graça, hein. Dez minutos. Dez minutos, não, agora. Foda-se. Não me bane. Apagou. Apagou atrasado. Não aceito fiado. Dez minutos. Não, 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 não. Não aceito fiado, não. Dez minutos. Dez minutos. Ué, é verdade. Deixa eu te devolver o mod, vai. Calma aí. Desculpe, amigo. Razueira contra vocês está elevada. Não percebi que eu... Que eu não te dei o mod. Um minuto. Devolveu os pontos. Lógico que não. Não aceito fiado. Pronto, salamandra. Devolveu os pontos. Mulher esquece de pagar e ainda quer o dinheiro de volta. É foda. É mal rumo sou humano, hein. Tem a dizer que o santuário de Tiro mostrava ele saindo do galho da árvore. Ei, olha aqui. E você acha que a gente precisa fazer isso para encontrar o caminho secreto? O reino entre reinos. Se pretende atirar todo mundo do VAR, é melhor ter certeza. Eu falei no grupo, se fosse, poderia fazer um pacote figurinha dos seus irmãos para o WhatsApp. Ah, não. 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 Todo mundo. Três pessoas. Foi quem? Você e mais quem? Eu estou brincando, pô. Se quiser, pode fazer. Vamos testar a tática do Jubileus. Olha o ciclone. Qual que é o ciclone? O que é o ciclone? Qual é o ciclone? Faça tu. Ah, vai cagar, Aurora, então. Ah, porra. Tá se mexendo? Tá sim. Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel. O feitiço de ti está se realizando. O que vai acontecer? Não sei, bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. Ah, fica bonito. Não sei se é funcional. E aí, Raulzito? Eu estou te pedindo onde eu pego o Smash para fazer os segurinhas. Ah, tá. Olha, você pode printar. É um método. Não, não, não. Filha da puta. Boa, mané. Comprou um jogo sem o disco. Esse aí é brabo. Filha de uma puta. Ah! Agora é eu que vou tomar a multa. Ah, nem um. Pesadeira. Ataque vindo de cima. Ah, morre, diabo. Que difícil. Aonde vai levar a gente depois? Eu não sei. Ah, não. É o de novo? Nossa, estão rindo. Só vamos lá. Olha que brincadinha, hein. Tô ali, hein. Vai, toma cuidado. Esse aqui, vai. 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 Ah, já chega disso. YOLO, 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 YOLO. YOLO, 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 YOLO. Ombro entrou ao mesmo tempo, bem junto mesmo. Não, eu apertei sem querer, era pra marcar o Draugr e ele foi correndo igual um mané cara, não era pra acontecer isso. Voltamos pra Midgard, a ponte tá ali. Conseguimos, a torre voltou ao seu lugar. Agora a sala de viagem de Tyr pode nos levar a Jotunheim. Como Tyr fez isso? Odin suspeitava que os gigantes tivessem alguns restos de essência criativa primordial dos Jotunar, o material que constitui os reinos. A pedra da unidade foi criada a partir dessa essência e confiar isso a um forasteiro. Mesmo que seja Tyr, mostra como eles estavam desesperados. Mó fome mané. Mó fome mané. Mó fome. Paga um iFood. Não. Estou pedindo iFood amigão. Não quero pagar, eu quero receber. Não tem cristal de viagem. Tyr deve ter usado os próprios óleos para refratar a energia. Não, mas você que se foda. Não é? Eu tenho um odin. O Odin arrancou meu odin justamente pra me impedir de viajar. Desculpe rapazes, achei que funcionaria. O que Odin fez com seu odin? Deve ter guardado, mas tem mil lugares possíveis. A gente chegou tão longe, tem que ter um jeito. Olha, é só um chute. Mas por anos eu vi Sindri e as vezes o Brock espiando perto da montanha quando Odin vinha visitar. Eles podem saber de alguma coisa. Brock e Sindri. Brock e Sindri. Pô, fui testar o DualSense lá que tava com problema. O bagulho se mexendo sozinho. Acho que tem que arrumar só o analógico desse controle aí. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? O problema é arrumar, né? Como é que resolve drift? Tem que soldar de novo as paradas, né? Me desculpa. Na verdade, o Odin me pediu pra... Ele queria construir... Ele me mostrou... Sabe... Recusei. Desculpa. Dá... Só uma licencinha... Um pouco... Bom, não serviu pra nada. Sabe... Nessa mesma época... Pode ser... Odin apareceu me procurando pra construir uma estátua com algum compartimento secreto. Já que não era uma arma e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor recusar. Mas sei que ele construiu assim mesmo. Qual era a estátua? É aquela do Thor mostrando saco pra todo mundo no lago. A estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já tô melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? O Sindri é muito bom, velho. É melhor a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso. Bom, rapazes não sentas. Patroupa de novo. Os rapazes não sentas. Patroupa de novo. Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa vir junto. Não. Garoto, pegue no meu. Passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo. É, também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não, um que não estivesse tentando engolir. Esse tipo de reação já deveria ser liberada agora. Machado, sim. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Engraçado, eu costumava sonhar que me devorava. Sonhos não devem ser devidos. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando era criança. Vamos achar a estátua. Um esquisito era andar dentro de uma cobra. O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urzi fermentando. Até que agradável. Você é estranho. Você é estranho. Vi alguma coisa lá embaixo. Não é de se andar. Meu Deus, tortura peniana. Não, não, não. Essa aí é a tortura peniana. Dói demais. Cara, eu fico imaginando a Estéia. A Estéia é a namorada do Bruniano, pra quem não sabe. Fico imaginando. Imagina, tipo, sei lá. Eles estão num momento assim. Ele é morto. Dá aquele pisão bem dado que você sabe que eu gosto no meu saco. Puta que pariu. Do jeitinho que eu gosto, amor. Vai lá. Barulhinho do ovo quebrando. Eu peço isso pra vitória direta. Não são pessoas normais. E aí, deu agonia. Caralho. Isso deu agonia, né? Isso. Nas outras coisas, não. É? Isso é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça pra guardar em segurança. O bagulho do ovo quebrando foi tenso. Crack. Ela tira a boca. A língua dela tava dentro do palco. Que tal, Mimo? Bom, não posso dizer que me sinto completo. Mas já é um começo. A Vifrost está intacta. Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Finalmente. Vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Rapazinho, é melhor não provocar o destino. Eu entendi que a língua entrou lá. Eu entendi, cara. Eu entendi. Não preciso explicar mais nada. Não, vai encerrar a C do Vino. Calha a boca, cara. Calha a boca. Você não percebeu que eu não quero ouvir nada do que sai da sua boca. Olha isso, mané. A língua dela entrou na ureta do cara. Vai tomar no cu, cara. Eu vi um dedo e também vi um peru de plástico. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Por que as pessoas não podem ter um sexo normal, cara? Ou uma punheta normal? Pra aqui, cara. Pra aqui. Pra aqui, vi esse tipo de coisa. Pra aqui. Não precisa. Two kids and... Two kids and one sandbox. Aff. Olha lá, o Moen não gosta. Ele vai ver, ó. O Moen não admite, Moen. Ele gosta dessas porra. Olha lá. Tinha que ser o... Tinha que ser o cara da tortura peniano. Porra, não morreu. Que? A vida voltou. Ô, mané. Poxa, a vida do maluco voltou, mano. Eu dei um arregaço nele da vida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente? Pode ouvir o vento? Estamos nos movendo. A flecha. Baldur acertou... O visco? Na alça não chava, sim. O visco feriu ele? O Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido, quebrou o feitiço. Ele pode morrer. Creio que sim. A memória está voltando. Agora ele se lembra. Ué, por isso que se chama Easy, né, Salamander? Não me mande. Não quero. Não me mande. Não quero. Eu sinto. Eu sinto. Congelando. Congelando. Pode machucar meu filho. É tão bom. É tão bom. Respeço. Eu vou eu papas Hablas espanhol? Um poquito Porra, mas o maluco não parou Quer dizer, eu posso entender espanhol, mas eu falo inglês, isso é ok para você, papas Porque eu não sei falar espanhol, mas eu posso entender espanhol Mas, bem-vindo ao meu canal, papas, espero que você goste do stream Por favor, já teve sofrimento demais Cala-me, não! 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 Ah! 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 Mas eu não reclamo de ser automático não, porque de vez em quando eu estou baiano e não queria apertar nada mesmo, só assistir, só deixar rolar. Pff, bom cara. Acabooou. É, fica o Venturini. Vai em perna de uns 4 e 10, eu acho. Eu vou fazer o bug. Frioca! William! William! É, querendo ou não, é um bug, né? Não pode correr ali nem fudendo. Eu não entendo. Eu sei que salvá-la era a coisa certa, mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não se levantar. Dei embora pra casa perder 2 minutos. Tá. birthado A morte de um filho não é fácil to superar. Vai, ai que eu ia matá-la. Pela borrilha para que ela vivesse... Só um pai queria isto. Ele deixaria te matar? Se isso fazesse você viver, seule-me. Olha, isso não foi fácil pra ninguém. Mas acho que todo mundo acordo que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a freia Lá vamos nós Vamos ver os gigantes Vamos ver as coisas acontecendo Vai em frente, ajuste o brail E vamos pra lá Provavelmente E aí, Zerinho Será que ele dava pra ir no soco? Eu não testei isso Eu vou mandar tudo Só vou colocar os do Veri antes Não, eu tô esperando acabar o Detroit primeiro Amanhã vai ser a última parte do Detroit Aí a gente já volta a ocupar os recordes Eu devia senti-los Mas não Esse lugar tá morto Por que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas Olha É da mamãe Ela esteve aqui Ela viu cada passo antes que fosse dado Dá menos até, né? Vai dar 4 e 8 Ah, 8 Acabou! 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 Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força! Valentia! E aí, esse foi realmente easy Gás pra mesmo não pegar nem pedra, eu acho Vamos fazer juntos Filho. Ah, esse foi susto. Adeus, Faye. Adeus, Faye. Não se sabe quando vem o Ragnarok, mano. Vamos. Bom, eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deusa. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki? Ha, ha, ha. Loki? É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim pro povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Foi pb barro world record também. O grande mestre tinha um tempo lá. Opa. O print, né, pô? O print. Lindo. São seus olhos, gata. Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu... Não sei. Mama rindo. O que a gente faz? Ela que começou com essa porra aí, ó. Eu confio que você decidir. Ah. Eu só não zoio ela de volta porque ela mesmo se zoa. Por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Ha. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina... Manso, mamador e lindo. A vida era cruel e nós agudimos assim. É, por que você se autodescreveu? Ah. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu levei pra casa com seu escudo e eu enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou... Eu não mamo, eu sugo. O Drácula não chupa, ele morde lambi. Você contou uma história boa. O mime perdeu. Então você está dizendo que você é um aspirador de pó e o Drácula é uma esponja? Se quiser ir pra casa, eu entendo. Mas, talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá pra ajudar os outros. Eu vou de costas, porque eu sou rebelde. Bom, o que Atreus de Esparta faria? É o moleque! Eita, caralho! Não estou acostumado a ir em de costas. Toma, moleque! Opa! Olé! Toma um salve aí, moleque! Caralho, a escada não acaba nunca, não, porra! Cara da grande do caralho! Eu já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimer? Eles cuidaram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? The Last Spartan. Tem a teoria de que ele fala ou do Daemons ou de aquele espartano do Gol 2 lá. Que é realmente o The Last Spartan. Eu prefiro aceitar, acho que realmente é o último espartano lá do Gol 2. Uhum. É mais plausível, né? Que ele lá ser o Atreus. É, essa teoria também deles fazer o corpo do Mimer, eu não sei não, hein, mano. Tá errado no estômago do craque, mas ele volta no tempo, pô. É ele que tá vivo, né? No fim do mundo grego. É aquilo, né? É só teorias. Puxa, a torre engoliu a pedra da unidade. É uma pena mesmo. O Jim é muito inteligente. Quase tanto quanto pensa ser. E ele coleciona profecias. Quem será que é o Atreus que ele fala no fim do jogo? O Atreus de Esparta. Ele controlaria cada reino de cada terra, se pudesse. Ele quer eliminar qualquer possibilidade de resistência. Mesmo que você nunca tenha sido malignado. Ele pode achar que no futuro vai ser. Ou seja, não importa como ele soube antes de vocês. O importante é que ele tinha razão. Pode ter uma guerra. Também. Durma Falam que ele está com 70 anos nesse gol aí. O que foi isso? Seu árbitro. Quem é você? Fá 300, Dubit. Fá 300, Dubit. Fá 300.